Obrigado. Obrigado. A palavra do Senhor, queridos irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 1º até o versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se invaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. 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 possa também confrontar o nosso coração, aquilo que nós precisamos mudar para que sejamos mais parecidos com o Senhor tem misericórdia de nós, fala conosco é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém irmãos queridos, quando nós celebramos a reforma nós temos alguns solas, são cinco ao todo e nós damos alguns graus de importância para cada um deles e talvez o que seja mais importante seja o sola escritura aquele que diz que somente a palavra é fundamental para as nossas vidas no entanto, quando nós olhamos de fato para a reforma protestante para tudo que foi vivenciado naquele período para tudo que nós construímos ao longo desses quinhentos e alguns anos que já estamos vivenciando esse processo todo esse grande avivamento que aconteceu no século XVI nós precisamos olhar com um pouco mais de carinho para um dos aspectos um desses solos uma dessas bases que fundamentou a construção e o pensamento reformado que é o que nós pensamos hoje que é o que nós tentamos viver hoje que é o que nós tentamos extrair da palavra de Deus hoje e talvez você possa olhar para esses solos e perceber que de fato existem alguns que parecem ser mais importantes que outros no entanto um deles que é o que é menos falado que é o sola gratia somente a graça de Deus permeia todos os outros nós só temos a palavra porque Deus é gracioso nós só recebemos o dom da fé porque Deus é gracioso nós somente podemos conhecer Cristo e a sua salvação por meio da graça e nós somente somos capacitados a adorar o Senhor e prestar a Ele toda a honra e toda a glória por causa da graça porque Deus é gracioso e nessa noite eu queria convidar você a considerar e lembrar de alguns aspectos importantes das transformações que a graça de Jesus promove nas nossas vidas de fato irmãos nós conhecemos um Deus amoroso um Deus que não faz amor que não sente amor mas um Deus que é de fato amor isso faz parte da essência do seu ser faz parte de quem Deus é ser amor ministrar amor entregar amor demonstrar amor e boa parte do amor de Deus é demonstrado para nós por meio da sua graça porque o amor de Deus é um amor ilógico ele não é um amor como nós mesmos conseguimos demonstrar o nosso amor ele é corruptível por causa do pecado mas o amor de Deus ele é de fato um amor que vai contrário a lógica humana quando a nossa lógica diz que nós devemos dar alguma coisa e receber algo em troca o amor de Deus não somente dá mas ele nos dá aquilo que nós não merecemos portanto é um amor ilógico é um amor que nos desafia a compreensão de quem Deus é e quanto mais profundamente nós conhecemos o amor de Deus nós conhecemos o seu ser mais próximos dele nós estamos quando nós conhecemos o amor de Deus nós podemos entender a sua graça imerecida e de fato tudo que ele tem feito por nós quando nós não merecemos eu queria considerar alguns efeitos de conhecer o amor e a graça de Deus nas nossas vidas e eu queria para isso usar esse texto e pensar aí quatro pequenos considerações quatro pequenas considerações que nós podemos ter a partir desse texto de como o amor de Deus de como a graça de Deus esse conhecimento bendito de quem Deus é nos transforma nos faz agir também de maneira ilógica assim como Deus age nos faz agir de maneira diferente assim como Deus age nos faz buscar coisas diferentes assim como Deus demonstra através da sua graça e através do seu amor e a primeira coisa que eu queria considerar com os irmãos queria que os irmãos pensassem e lembrassem é que o amor de Deus o conhecimento do amor de Deus nos faz nos relacionarmos diferente com esse mundo o lugar onde nós habitamos o lugar onde nós estamos e você vai perceber que esse mundo ele tem uma lógica muito peculiar é a lógica da guerra é a lógica da conquista é a lógica do desespero dos problemas sociais diversos é a lógica a lógica do dar para receber é a lógica do dar sem receber aquilo que é merecido mas merecendo algo ainda muito mais do que eu dei é a expectativa de receber muito mais do que nós fazemos se nós olharmos para esse mundo nós também vamos perceber que é um mundo triste deprimido ansioso é um mundo que está constantemente em busca dos seus próprios interesses e dos seus próprios prazeres a igreja de Corinto onde foi pregado esse texto onde Paulo enviou essa carta nós vamos perceber que ela é uma igreja que passava por problemas diversos era uma igreja grande uma igreja influente estava numa cidade portuária onde todo mundo passava por ali era uma cidade de comércio portanto era uma cidade também cheia de prosperidade financeira em certos pontos era uma cidade completamente idólatra de vários deuses ali da Grécia antiga era uma cidade onde Deus agiu também e aí a lógica nos diz que quando Deus age as coisas mudam mas não foi o que aconteceu nessa igreja porque essa igreja experimentou da continuidade do pecado essa igreja continuou experimentando da prática constante do pecado essa igreja continuou as práticas que eram relacionadas ao mundo antes da conversão ou seja de certa forma eles até mudaram o evangelho os transformou houve mudança na sua vida nós podemos ver isso no próprio texto se nós lemos a carta mas nós vamos percebendo que ao longo do tempo essa igreja vai voltando aos velhos hábitos aos hábitos antigos a lógica do mundo e é por isso que Paulo começa falando a respeito dos dons do espírito é por isso que Paulo começa falando sobre o poder sobre a capacidade de fazer de ser e de ter alguma coisa ele começa o texto dizendo para essa igreja dizendo olha mesmo que eu falasse a língua dos anjos e todas as línguas humanas sem amor é só barulho sem amor é só beleza é só o sino tocando é bonito um sino tocando mas ele não serve para absolutamente nada a não ser tocar a não ser fazer barulho Paulo continua dizendo olha mesmo que eu profetize que eu saiba os mistérios do futuro que eu possa conhecer os mistérios da ciência e de todas as coisas humanas ou espirituais sem amor e aqui tem uma coisa muito interessante que eu queria que você olhasse sem amor eu nada sou não é tenho mas sou de fato muitas pessoas irmãos nesse mundo buscam apenas os seus próprios interesses buscam não ser mas ter muito mais do que ser e você vai olhar para as músicas você vai olhar para a cultura você vai olhar para a forma como as pessoas vivem e você vai reparar que as pessoas vivem pelas aparências que as pessoas vivem tentando demonstrar aquilo que elas têm mas quando você confronta com aquilo que elas são elas são de fato vazias elas vivem por ideologias vazias elas vivem por propósitos vazios elas vivem por uma mortalidade que tudo acaba aqui veja por exemplo o que é ensinado nas escolas para as nossas crianças e adolescentes o mundo simplesmente existiu não foi criado e qual é o propósito do mundo ah sei lá propósito nenhum só existe está aí e quando nós morremos o que acontece sei lá tanto faz também acaba e a vida começa a perder o seu propósito nós começamos a perder o nosso propósito o fazer o ser o aprender o melhorar passa a perder o seu propósito porque nós fazemos isso quando fazemos apenas para ganhar o nosso próprio interesse apenas para um salário melhor no fim do mês por uma promoção por bens materiais por conquistas terrenas e humanas que no fim das contas não nos levam a lugar algum e nos fazem muitas vezes cada vez mais vazios cada vez mais dependentes mais carentes da graça de Deus mas nós irmãos precisamos ser diferentes porque quando nós conhecemos a graça de Deus essa graça precisa nos impactar de uma maneira tão profunda que a lógica desse mundo se perde para nós os bens materiais o ser o procurar se perde para nós as coisas que esse mundo busca se perdem para nós e nós passamos a ser seres vamos chamar assim extraterrestres ou como a própria palavra nos diz nós passamos a ser peregrinos nessa terra porque nós entendemos que esse não é mais o nosso lugar esse é o lugar do nosso trabalho da proclamação do evangelho de pregar quem Cristo é de viver Cristo para as pessoas esse é o lugar do nosso trabalho da nossa função do nosso ministério do chamado de Deus para nós mas não é a nossa casa não é o nosso lugar não é o nosso lar não é onde a gente se sente bem onde a gente se sente confortável pelo menos não deveria ser porque quando nós olhamos para esse mundo nós só vemos tristeza ansiedade pessoas correndo atrás do vento guerras sem sentido batalhas perdidas vidas perdidas injustiça transtornos lutas inseguranças enfermidades luta contra o pecado esse mundo não é o nosso lugar e nós precisamos nos relacionar com esse mundo de maneira diferente a luz daquilo que a graça de Deus nos apresenta nós vivemos esse mundo a luz do amor de Cristo apresentando o amor de Cristo vivendo o amor de Cristo nós vivemos neste mundo pensando no céu ou tentando tornar esse mundo mais parecido com o reino de Deus mais parecido com a nossa casa com o lugar que está nos esperando que Cristo está preparando para nós mas a visão que nós temos desse mundo ela muitas vezes nos assedia e ela nos tenta e muitas vezes eu e você nos enxergamos e nos encontramos vivendo muito mais os prazeres desse mundo buscando muito mais as coisas desse mundo vivendo muito mais a lógica desse mundo do que a lógica de Deus do que a lógica do reino e assim irmãos nós estamos desprezando o amor de Deus nós estamos desprezando a graça de Deus quando nós olhamos para esse mundo e nós percebemos de alguma maneira que esse mundo pode ser melhor do que o céu de que alguma coisa desse mundo algum prazer desse mundo momentâneo que é só para esse lugar deturpado pelo pecado se alguma vez nós olhamos para isso tudo e podemos encontrar ou perceber que isso é melhor de alguma forma do que o reino de Deus então nós estamos desprezando a graça de Deus nós não estamos vivenciando a graça nós não estamos vivenciando o amor de Deus talvez nós estejamos distante de Deus talvez nós nem mesmo nem mesmo tenhamos conhecido Deus ainda o crente irmãos tem como objetivo central da sua vida glorificar a Deus e glorificar a Deus significa de certa forma que o nosso trabalho o nosso propósito nesse mundo é fazer com que este mundo que a nossa casa nossa escola faculdade trabalho ponto de ônibus jogo de futebol prazeres lazer enfim todos os lugares se pareçam um pouquinho mais com o reino de Deus isso é viver debaixo da graça é não olhar para o poder não olhar para o ser apenas não olhar para aquilo que você pode ter mas olhar para Cristo para quem Cristo pode te fazer ser para quem Cristo pode te dar para aquilo que Cristo pode te dar para aquilo que Cristo pode fazer por mim e por você essa igreja olhava para esses poderes e olhava para a profecia e profetizava e falava em línguas e exercia os dons do espírito sem amor e o que é sem amor é para o seu bel prazer é para atingir os seus próprios objetivos e quantos não são irmãos aqueles que utilizam até mesmo do reino de Deus da estrutura da igreja visível e invisível ou pelo menos tenta da invisível usar a igreja para os seus próprios interesses para galgar degraus mais altos na escala econômica na escala política na escala da fama e quantos muitas vezes não somos nós que por causa da tentação do pecado muitas vezes caímos nisso utilizamos a igreja porque é um lugar bacana tem boas possibilidades as pessoas são bacanas as pessoas são legais tem oração tem palavra eu me sinto bem mas nós esquecemos que esse é um lugar para exercer graça e amor de Deus esse é um lugar irmãos para que onde nós olhamos e precisamos a partir daqui levar aquilo que a graça e o amor de Deus nos transformam lá para fora não é para usar a igreja para os nossos próprios interesses não é para usar o reino não é para usar Jesus a palavra para os nossos próprios interesses até porque aqueles que são crentes não se importam com seus próprios interesses mas se importam e se esmeram para cumprir os interesses do reino e os interesses de Cristo amém em segundo lugar eu queria que você pudesse considerar já que a graça de Deus nos transforma e faz com que a gente lide com esse mundo de uma maneira diferente ela também nos faz lidar com o próximo de uma maneira diferente e você tem notado eu tenho certeza que você tem notado e certamente você já foi vítima disso ou mesmo você já tornou alguém vítima disso mas você vai notar que cada vez mais as pessoas estão se utilizando umas das outras por apenas um momento de recebimento de alguma coisa as pessoas não são mais elas apenas servem para alguma coisa então eu olho para o outro e o outro precisa me servir e essa lógica perversa do mundo que nós vivenciamos é justamente isso eu olho para o próximo como apenas um objeto como apenas alguém que está ali para suprir os meus próprios interesses que está ali para me satisfazer que está ali para que eu possa ter alguma coisa para que eu possa ganhar alguma coisa e não importa se essa pessoa vai ser pisoteada se ela vai ser ofendida humilhada desde que os meus interesses estejam sendo satisfeitos então eu estou bem o próximo não importa essa lógica do mundo irmãos permeia os nossos corações de maneira sorrateira e faz com que muitas vezes nós olhamos para a igreja nós olhamos para a vida da igreja nós olhamos para a graça de Deus para o amor de Deus para o serviço cristão que é uma obrigação de todos nós e que mais do que uma obrigação é um um vislumbre é uma demonstração do amor de Deus em nossas vidas nós servimos é natural em nós servimos mas se nós não tomarmos cuidado nós podemos cair na tentação de usar os outros para o nosso próprio interesse nos aproximarmos das pessoas não pelo prazer do discipulado pelo prazer de viver Cristo junto com ela mas para que os nossos interesses sejam satisfeitos e não é assim irmãos quando nós olhamos para a vida da igreja quantas reclamações você já fez e quantas reclamações já fizeram a você e muitas vezes eram reclamações vazias algumas justas mas no sentido geral eram só demonstrações de como nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito e esquecemos de pensar no próximo e esquecemos de vislumbrar o todo esquecemos de vislumbrar o outro esquecemos que a lógica do reino é olhar para o outro como se ele fosse superior a nós é olhar para um sentido de humildade na vida cristã e perceber como que nós olhamos para a vida do outro pensando que o outro precisa mais do que eu é olhar para a vida de outras pessoas e puxa eu queria isso mas por causa do amor de Cristo eu deixo passar deixa para amanhã amanhã eu posso ter isso amanhã eu posso buscar isso eu posso olhar para a vida do outro e entregar um pouquinho mais de tempo eu posso olhar para a vida do outro e perceber que ele precisa mais do que eu eu gostaria que tal coisa acontecesse na minha vida mas eu posso esperar um pouquinho eu posso servir um pouco mais o outro e nós precisamos disso irmãos nós precisamos disso como igreja quantas vezes são as vezes que aparecem no nosso meio visitantes no domingo à noite e quantos desses visitantes aqui eu vou dar uma palavra bem dura quantos dos nossos visitantes ficam na igreja e as vezes é muito duro mas eles não ficam porque nós passamos o resto do culto muito mais preocupados com os nossos interesses com o nosso café com as coisas que nós queremos falar com as pessoas que nós queremos ver e interagir do que com eles muitas vezes as nossas programações aquilo que nós planejamos como igreja aquilo que nós estamos fazendo como igreja como sociedades internas como departamentos pode correr o risco de pensar muito mais em nós nos próprios interesses que nós temos naquilo que é mais legal para nós e nos esquecermos que nós não estamos aqui para nos servir mas nós estamos aqui para servir aqueles que não conhecem a Jesus nós estamos aqui em intenção de proclamar o reino de Deus nós estamos aqui irmãos para sermos instrumentos de Deus para a vida do outro para a vida da pessoa que está sentada ao seu lado para a vida da pessoa que não está aqui neste momento ou porque não pôde vir ou porque talvez neste momento esteja nos acompanhando pela internet ainda talvez não conheça a Cristo nós estamos aqui para nos servir uns aos outros mas não para buscar os nossos próprios interesses não para olhar aquilo que é melhor para nós mas para o todo o nosso pensamento deve ser sempre para o todo e nós ouvimos ontem eu achei uma coisa fantástica nós ouvimos Wellington não é isso? 15 anos fala a verdade ele não pregou melhor que muito pastor? arrasou uns corações também eu não sei se eu podia falar isso mas falei deve ter uns rostos vermelhos aí agora mas deixa para lá eu tinha que falar isso não dá esse sou eu não adianta mas eu fiquei pensando depois até conversei com pastor Tiago até conversei com algumas pessoas que até vieram falar para mim nossa que coisa extraordinária um adolescente pregando não acho nada de extraordinário por quê? porque isso é o normal esse é o natural de todos nós é isso que nós devemos buscar servir uns aos outros abrir mão daquilo que nós queremos daquilo que é o que a gente acha bom para nós em favor do outro fala a verdade ele podia estar na casa dele podia estar de boa podia estar jogando futebol podia estar assistindo um jogo que eu não sei para que time ele torce mas enfim ele podia estar fazendo um monte de coisas para o seu próprio interesse talvez ele tenha ficado sem estudar por alguns dias talvez ele vai ter que correr atrás de um pouco mais de estudo já que é final de semestre porque ele passou três dias aqui conosco servindo talvez irmãos os adolescentes poderiam ter gasto o seu tempo muito melhor de uma maneira muito mais interessante aproveitando seus próprios interesses do que ter passado horas e horas ensaiando e nós mesmos nós poderíamos estar fazendo tantas outras coisas mas nós escolhemos estar aqui por quê? por que nós insistimos nisso? por que é que isso tudo vale a pena? porque nós olhamos para o próximo porque nós olhamos irmãos de uma lógica diferente porque nós olhamos para aquilo que Cristo fez Cristo não precisava ter morrido na cruz nós éramos dignos do inferno e estava tudo certo se ele não viesse se ele não nos salvasse estaria tudo correto seria justo mas Cristo usou da sua graça nos dar algo que nós não merecemos e quando nós nos deparamos com essa ação com isso que ele fez nós então irmãos precisamos agir de maneira diferente isso precisa nos impactar isso precisa nos demonstrar que nós precisamos abrir mão de nós em favor do outro porque foi isso que Cristo fez por mim e foi isso que Cristo fez por você portanto a nossa lógica agora é a lógica de Cristo é fazer a mesma coisa que ele fez ah mas eu não gosto muito do fulano pastor tudo bem eu também não mas não é o caso não é o pensamento não é o que deve tomar conta do nosso coração quantas vezes irmãos nós até como equipe pastoral passamos algumas horas com alguns irmãos no gabinete podia estar jogando videogame a gente podia estar fazendo um monte de coisa podia estar cuidando da nossa família mas é uma escolha abrir mão da mesma maneira que Cristo fez só que isso não é só uma responsabilidade nossa não é competência nossa isso faz parte de quem nós somos em Cristo da nossa identidade cristã abrir mão um pouquinho de nós não eu posso resolver isso amanhã hoje eu vou fazer um pouquinho mais pelo outro hoje eu vou sair daqui do culto eu não vou conversar com as pessoas que eu precisava conversar eu vou procurar alguém que eu nunca conversei enquanto eu posso orar por você aliás meu nome é fulano você vem sempre aqui né vem faz 40 anos que eu estou aqui Luiz Alves anos que eu estou aqui que bom glória a Deus pela sua vida mas eu queria orar por você vamos orar juntos nós precisamos irmãos agir como Cristo agiu pensar como Cristo pensa afinal de contas ou Ele nos transformou ou não se Cristo transformou a sua vida se você entendeu a graça e o amor de Cristo se você é salvo em Cristo Jesus se você é filho de Deus se você tem intimidade com Deus então me desculpe dizer isso mas você precisa ser diferente precisa não é uma escolha é uma necessidade se Cristo agiu em nós automaticamente nós somos diferentes e nós precisamos aprender irmãos que esse amor que o texto traz não é simplesmente uma série de sentimentos que nós temos que ter troque a palavra amor desse texto por Cristo e nós vamos entender quem Cristo é porque é Cristo que é bondoso é Cristo que é misericordioso é Cristo que tudo suporta e o convite de Deus para nós é sejam iguais a mim façam igual e só pode fazer isso quem está em Cristo porque todos esses sentimentos são impossíveis para que nós tenhamos nenhum ser humano consegue amar dessa maneira a menos que Cristo tenha transformado de fato a sua vida ou esteja transformando nesse momento amém em terceiro lugar e último se nós somos transformados a partir da graça de Deus e essa graça transforma nossa vida e nós começamos a agir diferente com relação ao mundo e nós agimos diferente com relação ao próximo então automaticamente nós agimos diferente conosco mesmo há um agir diferente comigo e nós vamos pensar nesse mundo no que tem acontecido neste exato momento nós passamos pela geração mais depressiva mais ansiosa mais temerosa mais agressiva tem outros adjetivos que eu vou deixar para lá mas é uma geração que está completamente perdida olha as músicas que são cantadas olha não né ouça as músicas que são cantadas veja as ações das pessoas irmãos tem pessoas que entram em profundo desespero porque ela postou uma foto no instagram e a foto não alcançou 100 curtidas como é possível alguém 100 pessoas não curtiram a minha foto como é possível o que tem de errado comigo e nós vivemos irmãos em um mundo de profunda aparência recentemente eu tive a oportunidade de conversar com um jovem num evento um evento fora do ambiente cristão para poucos alguns irmãos sabem mas eu tenho estudado um pouquinho de economia e isso tem me dado algumas aberturas de portas em alguns lugares que costumeiramente ele não iria e eu me encontrei num desses lugares com um grupo de jovens bem jovens mesmo por seus 23 22 24 anos e aí a conversa deles foi muito interessante assim poxa eu comprei uma Ferrari não queiram saber onde eu estava mas eu comprei não sei o que eu já tenho apartamento eu já tenho isso eu saí com a fulana e com o Beltrano e nossa foi top adorei a reação das crianças é sempre a melhor mas assim eu fiquei ouvindo aquela conversa não eu tenho eu sou e eu sou mais poderoso eu sou aquilo aquele outro e tal aí eu estava no meio deles eles terminaram de falar acabou um pouco a sonda e eu falei e daí? e daí? teve um dos meninos que como assim e daí? e daí? o que você tem? deixa de ter? não estou nem aí qual o problema? o que você ganha com isso? o menino não sabia me responder ele ficou travado é é mas é que é não serve para nada irmãos é uma vida completamente vazia completamente vazia e nós temos vivenciado uma geração desse jeito é a geração mais idólatra que a gente já viu é pela primeira vez segundo os estudos a geração menos inteligente do que a anterior isso foi comprovado já os nossos adolescentes tadinhos deles não estou falando mal deles porque eles são diferentes mas no geral e eles podem comprovar isso porque eles veem o que acontece nas escolas deles você vê o que acontece nas escolas das crianças o que estão tentando ensinar porque é um mundo completamente vazio e as pessoas vivem irmãos uma desesperança total e as vezes essa desesperança toma conta do nosso próprio coração nós mesmos como crentes nos deixamos levar por essas coisas nós mesmos como crentes olhamos muitas vezes para a nossa vida e perdemos o interesse nela porque nós estamos olhando apenas para a vida e não estamos olhando para o autor da vida para aquilo que Deus nos deu para aquilo que Deus nos faz para aquilo que Deus transformou em nós para aquilo que Deus tirou de nós e de fato Deus tirou o inferno de nós era o lugar merecido para nós e Deus nos tirou desse lugar e nos trouxe para cá a ação de Deus ela é tão profunda que um avivamento que aconteceu há mais de 500 anos atrás ainda repercute e parte daquilo que Deus fez lá ainda repercute na vida dessa geração nós talvez estejamos aqui hoje ou podemos estar aqui porque Deus agiu há 500 anos atrás porque Deus agiu há 2 mil anos atrás porque Deus agiu há 4, 5 mil anos atrás e porque ele ainda levanta pessoas irmãos falhas pecadoras e se Cristo transforma as nossas vidas por meio da sua graça por meio do seu amor nós precisamos olhar para algo importante você já percebeu como nós gostamos muito de falar algumas coisas por exemplo ah hoje o louvor que a UPA fez foi muito legal puxa mas mas o culto hoje estava muito bom mas a vida estava muito boa mas a programação foi muito boa mas tal coisa aconteceu mas parece que sempre está faltando alguma coisa nós nunca estamos satisfeitos com nada agora eu queria que você pensasse numa coisa importante você já reparou que todas as vezes que nós falamos sobre a graça transformadora de Deus nós falamos do amor de Cristo em tempo e fora de tempo e ao mesmo tempo nós sempre temos uma desculpa para esse amor porque nós falamos olha o amor de Cristo nos transforma mas veja bem nós ainda somos pecadores a gente ainda é falho e muitas vezes talvez até de maneira inconsciente nós acabamos olhando para isso e transformando isso numa muleta de idolatria do pecado é o amor de Cristo nos transformou mas é que puxa a gente ainda continua sendo pecador a gente ainda continua errando falhando e nós fazendo isso muitas vezes perdemos ou desvalorizamos o que a graça de fato faz irmãos porque ou nós de fato cremos que Cristo nos transforma que o que nós estamos fazendo aqui nesse momento vocês sentados eu pregando nesse momento as programações que nós fazemos eleições todo o trabalho que nós fazemos aqui todo o trabalho que a nossa denominação faz que as outras denominações fazem em proclamar o evangelho em comprar hospitais e cuidar das pessoas e proclamar o evangelho e fazer missões e gastar milhões gastar não investir milhões em missões na face da terra isso precisa ter um propósito tem que ter alguma coisa a mais nisso tudo e aquilo que é a mais é exatamente aquilo que a graça fez nas nossas vidas eu percebo o que ela fez na minha vida e eu quero então ou passo a querer que essa graça também alcance outros irmãos também transforme o mundo assim como transformou a minha vida como tem transformado a minha vida mas muitas vezes nós diminuímos a ação da graça de Deus ao nos colocarmos como desculpas para aquilo que nós fazemos é ela transforma mesmo mas não é bem assim não é tão rápido é um processo será que é um processo mesmo ou será que quem está retraindo aquilo que Deus faz somos nós mesmos por não acreditarmos por nós temos fé suficiente por não nos entregarmos a Cristo o suficiente para não abrirmos mão de nós mesmos o suficiente será que a graça não está nos transformando ou será que quando a gente fala a graça precisa transformar a sua vida o conhecimento de Cristo precisa transformar a sua vida você sempre coloca eu sei pastor mas puxa é tão difícil se você ficar falando que é difícil sempre vai ser sempre vai ser eu me lembro que há um tempo atrás eu tive uma conversa com um presbítero não vou citar o nome dele mas ele tinha falado exatamente pastor a gente fala tanto da graça será que às vezes a gente não fala demais da graça porque às vezes a gente fala olha irmãos a graça de Deus nos capacita Deus é misericordioso amoroso ele é gracioso e às vezes parece que nós estamos dizendo olha pode pecar a vontade porque Deus é gracioso está liberado de pecar porque Deus vai trabalhando na sua vida com o tempo Deus vai agindo e aí parece que essa ação de Deus nunca acontece às vezes a gente fica anos e anos lutando contra o mesmo pecado às vezes a gente percebe anos e anos pessoas com a mesma atitude diante da conversão a pessoa continua irada continua grosseira continua estúpida continua longe dos caminhos de Deus continua sem estar cheia do Espírito continua sem orar sem vida de oração continua sem leitura da palavra sem se entregar para Cristo sem servir os irmãos sem proclamar o Evangelho porque é sempre aquela mesma desculpa pastor mas eu sou muito tímido Moisés também era e Deus o capacitou irmãos todas as nossas dificuldades e todas as nossas limitações não são nada diante da graça de Deus se não eu mesmo poderia chegar aqui e falar irmãos eu não consigo pregar como é que eu vou estudar se a gente fica dando desculpas o tempo todo para aquilo que a gente precisa fazer mas somos limitados nós vamos ser limitados e nós precisamos irmãos entender que ou a graça de Deus o amor de Deus a ação de Deus de fato nos transforma ou tudo que nós estamos fazendo aqui é inútil não passa de perda de tempo de religiosidade de bem estar espiritual espiritual e não é isso que você quer não é isso que nós queremos e não é isso que Deus faz Deus não nos chama para termos bem-estar espiritual quando Deus nos chama ele nos chama irmãos porque existe uma obra que é indizível que não pode ser descrita em palavras quando Deus nos chama para salvação para um relacionamento profundo com ele nós estamos dizendo irmãos que Deus deixou a sua glória que Deus abandonou o céu se fazendo como um ser humano se humilhando da forma mais odiosa mais hedionda que nós podíamos imaginar e ele faz isso por amor e quando ele faz isso quando o espírito de Deus nas nossas vidas exerce o poder da salvação irmãos nós somos completamente transformados ou não ou nós somos transformados como fruto da ação de Deus em nós ou nós não somos transformados e eu preciso te dizer sem o fruto nós não somos salvos eu queria que você olhasse para a sua vida agora olha um pouquinho para a sua vida nesse momento você é a mesma pessoa você está enfrentando as mesmas lutas parece que você já passou anos na igreja e continua a mesma coisa é a mesma luta é a mesma vidinha de oração é aquela vida mais ou menos vai sendo levada nada demais nada de novo eu preciso que você se pergunte será que eu realmente creio em Jesus será que eu tive um encontro com Jesus será que de fato eu entreguei a minha vida para Jesus será que eu estou servindo a Cristo mesmo porque se você está porque se eu estou a própria palavra nos diz que nós vivemos em novidade de vida não por nós mas por causa de Cristo todo dia é uma novidade em Cristo é mais oração é mais fervor é mais cheios do Espírito é mais poder é mais glória é mais serviço é mais evangelismo é mais ah pastor mas às vezes a gente tem os momentos de fraqueza espiritual tem tem mas esses momentos não são desculpas eles são para a gente lutar ainda mais esses momentos são para buscar ainda mais e aí nós precisamos olhar para as nossas vidas irmãos e perceber se nós estamos a mesma coisa porque se nós estamos a mesma coisa eu preciso dizer que talvez Cristo não esteja ainda na sua vida eu preciso te dizer que ainda dá tempo de você buscar mais de Cristo mais de Deus com mais vigor com mais intensidade se entregar mais servir mais deixar o seu ser mais pensar mais em Deus ler mais a palavra meditar mais nela viver mais ela não pensar nas consequências que o evangelho vai trazer não me envergonhe do evangelho não se envergonhe do evangelho seu evangelho vai fazer você perder alguma coisa que você perca seu evangelho vai fazer você ganhar que você ganhe seu evangelho vai fazer você mudar que você mude mas não use irmãos jamais nunca se deixe levar por dar desculpas ao poder do evangelho abrir mão de ser transformado de viver algo intenso especial com Cristo Jesus porque talvez você esteja com medo porque você talvez vai perder alguma coisa porque talvez você tenha que mudar a sua atitude a sua vida porque você tenha que se humilhar não se envergonhe do evangelho porque o evangelho é o amor de Cristo o poder de Cristo para a salvação do perdido mas para aquele que foi encontrado é a vivência exata do amor de Cristo e o amor de Deus irmãos o amor de Cristo é a sua própria pessoa porque Deus é amor se Deus é amor esse ágape bendito que nós não podemos alcançar ele pode nos transformar e nos fazer ser talvez você olhe para esse texto e fale pastor eu nunca vou conseguir ser bondoso suportar todas as coisas vai vai sim mas para isso Cristo precisa estar na sua vida Cristo precisa ser o centro da sua vida porque não sou eu que amo eu amo porque Cristo amou primeiro eu amo porque Cristo é a capacidade que eu tenho de amar é a capacidade que eu tenho de andar a segunda milha de entregar a minha capa para quem precisa de servir um pouquinho mais de abrir mão um pouquinho mais de mim para servir o próximo para me entregar para Cristo para viver o evangelho para buscar ser cheio do espírito nós precisamos buscar mais ainda mais e quanto mais nós buscamos mais nós vamos sentir necessidade de buscar ainda mais porque quanto mais conhecemos o Senhor mais infinito nós entendemos que Deus é e se Deus é infinito irmãos quanto mais nós buscamos mais nós vamos querer o infinito de Deus e mais Deus tem para dar porque Deus é infinito naquilo que Ele faz para nós o amor de Deus é infinito tudo de Deus é infinito portanto nós precisamos agir como Cristo nós precisamos parar de dar desculpas das dificuldades e limitações que nós temos e nós temos muitas mas nós precisamos acreditar que Cristo nos capacita a vencer todas elas amém glória a Deus por isso vamos orar assim que nós orarmos irmãos nós vamos cantar junto com a UPA o hino da UPA depois nós vamos receber a bênção vamos cantar o Amém Tríplice e aí então nós vamos ouvir mais um cântico ainda então eu vou te convidar para ficar mais um tempinho aí sentado tranquilinho desfrutando mais um pouquinho desse culto do louvor ao Senhor e aí assim que todas as músicas acabarem os irmãos podem deixar o templo e aí nós já vamos estar lá na frente para poder receber os irmãos cumprimentá-los e talvez esse seja o momento irmãos de você fazer algo totalmente diferente do que você tem feito se hoje você pensou puxa eu vou sair do culto aqui agora e vou conversar com os meus amigos e vou bater um papo ali será que talvez não seja o momento de você agir diferente de você pensar diferente saia orando pelas pessoas saia pensando diferente do culto dessa noite agindo de maneira diferente agindo como Cristo agiria esse é o desafio que nós temos não hoje mas é o desafio que eu e você temos 24 horas por dia e é um desafio que somente podemos ser capacitados quando Cristo está em nós vamos orar bondoso maravilhoso e eterno Deus nós precisamos louvar o teu nome nessa noite porque precisamos entender o tamanho da bondade do Senhor em ter vindo a esse mundo de ter feito o que o Senhor fez de ter aberto mão do seu trono de graça para nos servir para se humilhar e se fazer como um ser humano para morrer na cruz do calvário para experimentar a morte para experimentar a dor o sofrimento o pecado em si as enfermidades da vida e tudo mais que nós passamos o Senhor passou por todas as limitações humanas para que o Senhor mesmo fosse a fonte de toda a capacidade que nós temos de vencer essas limitações nós só podemos fazer isso no Senhor por isso nos capacita nos ajuda Deus a vivenciarmos o teu amor ainda mais nos ajuda a nos desapegarmos desse mundo da realidade desse mundo das ideologias desse mundo nos ajuda a nos fazer cada vez mais parecidos com o Senhor abrir mão de quem nós somos para que sejamos mais parecidos com o Senhor e possamos servir o próximo muito mais do que buscar os nossos próprios interesses nos ajuda também Deus a reconfigurar a vislumbrar qual é a identidade de Cristo a identidade que o Senhor tem para nós e não a identidade que esse mundo tem vivido não a identidade que esse mundo tem buscado não os sentimentos que esse mundo tem sentido mas nos ajuda a vivenciar o amor do Senhor nos ajuda Deus a entender que o teu amor é o melhor remédio para a depressão para a ansiedade para o medo para as infelicidades da vida para as enfermidades para as inconsistências do nosso ser para o nosso pecado mesmo aquele de estimação nos ajuda a perceber Deus que o teu amor é o melhor remédio para curar não só as enfermidades físicas mas as enfermidades emocionais psicológicas nos ajuda a entender que quando o Senhor age em nós Deus tudo em nós é transformado a luz da sua glória nos ajuda a compreender Deus a perceber a sentir de fato que nós pertencemos ao Senhor que o Senhor fez um grande milagre nos salvando mas nós também precisamos te pedir nessa noite Deus que nesse momento algum irmão ou irmã está aqui nessa noite ou que nos assiste pela internet ou que não pode estar aqui hoje mas que eventualmente vai assistir a transmissão ou vai aparecer aqui em algum outro momento que esse irmão se esse irmão ainda não conheceu o Senhor nós clamamos em nome de Cristo que o Senhor se apresente para essa pessoa que ela possa vislumbrar a tua graça a tua misericórdia o teu amor o perdão dos pecados a obra redentora e salvífica que o Senhor fez na cruz do Calvário que a nossa igreja Deus possa ser um lugar onde a proclamação do teu evangelho a proclamação de quem o Senhor é não sirva para o nosso bem estar mas sirva para que o Senhor possa salvar os perdidos mesmo que os perdidos sejam nós mesmos que o Senhor tenha misericórdia de nós que o Senhor nos ajude porque sem o Senhor nada nós podemos fazer e é por isso que nós precisamos do Senhor nós precisamos cada dia mais do Senhor porque quanto mais nós temos do Senhor mais o diabo se levanta e luta contra nós mais o pecado vai querer ter intensidade no nosso coração mais forte vai precisar ser a nossa luta mas também mais forte vai ser a capacitação do Senhor maior vai ser o teu amor maior vai ser o derramar da tua graça maior vai ser a aplicação da tua glória nas nossas vidas mais cheios do Espírito nós nos tornamos mais dependentes do Senhor nós nos tornamos mais crentes nós nos tornamos por favor Deus tenha misericórdia de nós age com graça com essa graça que somente ela pode nos transformar nos ajuda tenha misericórdia de nós seja conosco porque nós precisamos do Senhor cada um de nós cada dia que passa é ainda mais carente do Senhor mas também cada um de nós pode testemunhar ainda mais do poder